Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Chapada dos Guimarães O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui, emitir certidão, tipo contribuente pessoal Irá aparecer essas informações aí comenta abaixo CPF barra CNPJ, você informa o CNPJ como você que está utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês se não funciona Finalidade pessoal, você seleciona como você que está utilizando Eu vou colocar aqui FIIs Gerais E pronto, aqui mais abaixo é só o FIIs formar os caracteres que vão estar aqui nesse quadro Eu já coloquei aqui para adiantar o processo para vocês E agora é simples, só você clicar em Confirmar Aguarda um pouco e senão o seu documento será empréstimo Isso daqui foi o site para a emissão da CND do município de Chapada dos Guimarães Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir!